Caderno Cuiabano, oferecimento Mas ótica seu filó é barato que dá dó Olá, sim menino, olá, sim menino Estamos chegando aqui na TV Pantanal com o nosso querido, glorioso Caderno Cuiabano Aquele que bota bem no olho, sabe pra quê? Pra não estragar o couro Olha, o Pedro Azambuja, ele telefonou pra gente no 8158 8158 1742 8158 1742 E ele, antigamente, sabe como que era a caderno, Jéssico? Pra virar pai, não era assim que fazia? Olha aí, ele telefonou querendo saber o que é olho de porco Olha, tem muita gente que me telefona, Jéssico Mas pra perguntar besteira, né? Por exemplo, esse que me telefonou querendo saber o que é olho de porco Sabe o que é olho de porco? É o tal do ano É, o cara botou no olho de porco dele É, pra não falar a palavra Pra não falar, muda Pra ser mais elegante, né? Qualquer coisa assim Fala assim, não Botaram no olho de porco dele Viu demais E o que que é azedo? Azedo é a mesma coisa É a mesma coisa Aí o cara pegou, ladrão pegou ele Deu nele, jogou no chão Ladrão botou no azedo dele E o que que é copinho de couro? Copinho de couro Hein? O que que é copinho de couro? É a mesma coisa O copinho de couro é a mesma coisa Tem gente que telefona no 8158 1742 8158 1742 Perguntando essas coisas Tem coisa que pergunta que não dá pra falar, tá ok? A gente fala assim, não Fora de televisão Numa reunião informal, né? E o que que é redondo? Redondo é a mesma coisa É o famoso ambos, né? Olha aí Tem aquele caso que Já tu me contou Que o ladrão chegou pro cara Falou, passo redondo Ele queria o relógio, né? O cara já pegou ele Eu falei baixando o castro Não, não é esse que eu quero Eu quero que tá no pulso, né? Então Ô, o mau povo inventa coisa, né? Olha, o que que é? Eu já falei Touco de amarra onça Eu falei outro dia O que que é Touco de amarra onça? Falei, então Touco de amarra onça É aquele baixinho Pignitinho Gordinho, né? É chamado também de Touco de Açougue Antigamente não tinha a máquina Não tinha a serra Tinha um Touco grandão no Açougue E um machadinho Aí botava lá a costela E pá, pá, pá Quebrava, né? E todo mundo baixinho Gordinho Era Touco de Açougue Ô, mondão velho Furado sem ponteira Olha, ali na igreja Ali no bairro Dão Aquino Tem a igreja da cruzinha Já falei aqui, né? E alguém me pediu Pra falar De que ano que é aquilo Olha, o ano Assim, ao pé da letra Eu preciso pesquisar Mas que eu tenho toda a certeza Que foi construída Nos anos 60 No século passado, né? Primeiro fizeram a cruz Depois foi feita a igreja aos poucos Mas foi nos anos 60 Tá ok? Então, eu vou pesquisar esse negócio E vou falar aqui outra vez Tá ok? Tá ok? Então, ô, mundão velho Furado sem ponteira Eu já falei do Dr. Castro Mas outro dia Alguém me telefonou no 8158-1742 Eu não me lembro o nome Pra falar do Dr. Castro, né? Ele foi construtor Da ponte Júlio Milha Não tem ali no porto? Não, ele construiu aquela ponte lá Ele construiu também Sabe o quê? A ponte nova O Dr. Castro construiu Onde a prefeitura ali Era Palácio do Governo Ele construiu aquilo lá Ele construiu Várias e várias obras Não tem aquele prédio Maria Joaquina Do lado da prefeitura Ele também construiu Por que que eu tô falando isso? Porque foi o primeiro prédio De apartamento Prédio, né? Edifício De apartamento aqui Da capital, Mato Grosso Isso Lá pros anos 60 Eu era guri Pique-tichinho, né? Ainda usava coero Foi nesse tempo Sabe o que que é coero? Sabe o que que é coero? Antigamente Não tinha esse negócio de fralda Que tem hoje Eu vou lá comprar pronta, né? Aí tinha que Aquele paninho, né? Usava Foria pra secar Usava outra vez Então aquele lá era o coero, né? Era assim Um troço pra enlear a criança Pra embrulhar a criança Pra deixar a criança Bem agasalhada, né? Ô, Mondal Velho Furado Olha Eu vou relembrar agora Vou relembrar aqui Uma memória esportiva Você sabia que aqui em Cuiabá Já teve um time chamado ABC? A, B, C Que que é A? Associação B, bancária C, de Cuiabá Associação bancária Cuiabana Tinha time de futebol De campo Tinha time de futebol De salão Tinha time de De vôlei Tinha time de basquete Disputou o campeonato De 47 E de 1948 Quem me pediu Pra falar isso Foi o Mário Gomes Alô, Mário Gomes Grande Mário Gomes E ele Sabe o que que ele falou? Me deu uma boa ideia Ele falou Tem tempo em tempo Relembra esses times De Cuiabá Que existiram no passado E hoje não tem mais Falei Tá aí uma boa ideia Tá aqui Eu falei Do ABC Tá certo? Lasqueira E... Tempo chegar no final, né? Então por aqui Nós estamos colocando Um ponto final No nosso querido e glorioso Caderno Cuiabana Do dia de hoje Porque quem beijou Beijou Quem não beijou Não beija mais Deixa eu balar E tchau, gente Caderno Cuiabano Oferecimento Mas ótica Seu filó É barato Que da dó